Você já fez a compra da lista de materiais escolares aí do seu filho? Pois é, gente, é importante ficar atento porque muitas instituições podem colocar materiais na lista que não são de responsabilidade dos pais, viu? Vamos acompanhar uma reportagem que a Beatriz Benedetti preparou pra gente falando sobre esse assunto. O ano letivo está quase começando e os pais têm apenas algumas semanas para fazer as compras dos itens que estão nas listas de material escolar fornecidas pelas escolas. Mas algumas escolas acabam pedindo produtos que não são da responsabilidade dos pais ou responsáveis do aluno adquirir. Márcia Medeiros é dona de casa e conta que sempre faz a análise dos materiais que estão sendo solicitados. Sim, sempre o olho certinho e correto. Sempre foi das minhas filhas e agora dos netos, que eu estou com quatro netos, né? Aí eu pesquiso primeiro os valores certinho para comprar aquele que cabe no bolso da gente porque hoje em dia está tão difícil o material escolar, né? E quando se depara com uma lista com pedidos abusivos? A empresária Karina Mendes diz que faz uma seleção do que é viável comprar para os seus filhos. Eu acabo não comprando, assim, pede quando eu vejo que é abusivo, assim, eu acabo mandando o que eu acho que realmente tem que comprar. Mas quais são esses itens? O coordenador do Procon de Três Lagoas, Jurandir Viana, explica quais materiais não são de obrigação do consumidor e que os responsáveis devem ficar atentos para as listas escolares. Os itens, normalmente, são materiais de limpeza, materiais de higiene pessoal. Vou dar o exemplo, o álcool com a pandemia, a escola é responsável para manter. Cada aluno leva o seu álcool separado. Giz, aquele pincel da lousa branca, esses materiais a escola é obrigada a fornecer. Porque quando a escola faz a planilha de preço da mensalidade, ela tem que incluir todo esse material já dentro dessa planilha. E quem assegura esse direito é a Lei Federal 9.870, de 1999, que dispõe sobre as mensalidades escolares. No parágrafo 7, é estabelecido que o fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição deve ser de custo considerado no valor das anuidades ou das semestralidades escolares. Os pais devem ficar de olho para não serem prejudicados na hora de fazer a compra do material escolar de seus filhos. E claro, se isso acontecer, as escolas podem ser denunciadas. De acordo com o PROCON, as escolas também não podem especificar as marcas dos produtos e nem o estabelecimento que deve ser comprado, assegurando a liberdade do consumidor de adquirir o produto que deseja. Alguns dos itens que não podem ser cobrados são álcool, algodão, materiais de limpeza, materiais descartáveis, canetas de lousa ou giz, entre outros produtos. Jurandir Viana ainda ressalta que em Três Lagoas não foi feita nenhuma denúncia em relação a itens proibidos ou abusivos nas listas, justamente porque fazem um trabalho prévio de análise. A gente antecipa isso, né? Nós, todo ano, a gente faz o... A gente pega as escolas todas, pede todas as listas de materiais e faz aquela análise do que eles estão pedindo. Em cima dessa análise, vamos saber se tem alguma coisa possível ou não. Teve uma escola que pediu sulfite duas resmas. Nós cortamos. Quer dizer, antes dos pais virem reclamar, nós já antecipamos e já resolvemos na hora que a escola vai elaborar o seu pedido. Antes dela soltar o pedido para os pais, passa pelo PROCON. Caso o consumidor suspeite de algum item que a escola está solicitando, basta entrar em contato com o PROCON de Três Lagoas, na rua Doutor Orestes Prata Tibere, no Jardim Primaveril, para que possa ser feita a análise do pedido.